Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. E se você quiser conhecer os cursos do EstudaMais, que são preparatórios para ENEM vestibulares e também com cursos militares, o link deles está na descrição. Bom, essa questão ela fala para a gente observar essa fórmula que está aqui e dizer quais são as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário, respectivamente. Bom pessoal, o carbono ele é representado pelo símbolo químico dessa letra C, que está aparecendo aqui dentro da molécula. E o carbono nós temos quatro tipos de classificação sobre ele. Ele pode ser um carbono que está ligado a apenas um carbono e quando ele está ligado a apenas um carbono, ele é classificado como primário. Quando ele estiver ligado, esse carbono aqui ele é primário. Professor, o carbono ele faz quatro ligações, certo? Certo, não tem problema. Ele sempre vai estar fazendo quatro ligações. Mas ele pode estar fazendo três ligações com hidrogênios, por exemplo, e uma apenas com outro carbono. Então, ele é classificado como primário por causa dessa uma ligação com outro carbono. carbono. Esse carbono aqui do lado pode estar ligado, ó, a dois carbonos. Ao primeiro que eu coloquei aqui, que é um primário, e a este outro que eu acabei de colocar. As outras ligações dele podem ser com outros átomos, sei lá, um flúor, um hidrogênio, mas com carbono ele faz duas. Então, ele é classificado como secundário. Este carbono que aqui está, tá? Ele pode até estar fazendo, vamos supor, com uma ligação dupla com outro carbono. Do jeito que tá aqui, ó, ele tá ligado a um carbono aqui e a outro aqui. Ele tá ligado a dois carbonos, tá? Então, ele seria secundário. Claro, tá faltando uma ligação aqui do carbono ainda, vou colocar com o terceiro carbono aqui embaixo, tá? Aqui ele é terciário, porque está ligado a três carbonos. Mesmo que uma dessas ligações seja dupla, isso não importa, tá? Isso importa pro número de ligações, que no total o carbono faz quatro, então ele já tá fazendo as quatro por causa da dupla. Mas com quantos átomos ele está ligado? Um, dois, três carbonos. Então, ele é um carbono terciário por estar ligado a três carbonos, tá? Esse outro carbono, vou colocar assim, ó, esse aqui tá ligado a um H, por exemplo, vai estar ligado a um outro C, tá? Do jeito que tá esse outro carbono aqui, ó, ele é secundário, porque está ligado a dois carbonos. Um aqui é à esquerda e outro à direita, tá? Esse outro carbono aqui, vou colocar ele ligado a quatro carbonos. Um, dois, três, quatro. Logo, ele é um carbono quaternário. Só o quaternário eu vou escrever aqui, porque não tá escrito ainda na questão. Mas primário, secundário e terciário já tá ali, né? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar essa estrutura e classificar a quantidade de primário, secundário, terciário e quaternário. O primário, eu vou circular aqui, ó, com a caneta preta, o secundário com a verde e o terciário com a azul, tá bom? Então, vou só colocar um Pzinho perto, ó, esse tá ligado a três hidrogênios e a um carbono, então ele é primário. Esse tá ligado a um carbono aqui, um carbono aqui e outro carbono aqui. Três carbonos estão ligados a ele, logo ele é terciário. Então, vamos marcar um Pzinho aqui, ó. Esse carbono aqui de cima só está fazendo essa ligação com outro carbono. Logo, ele é um carbono primário. Esses das pontas são sempre primários, ó. Esse carbono só se liga nesse, é primário. Esse carbono só se liga aqui, é primário. Esse carbono só tem essa ligação com outro carbono, então também é primário. E agora a gente vai classificar esses outros que estão no meio, tá? Nós temos aqui, ó, esse carbono bem aqui tá ligado a um, dois carbonos. As outras ligações não são com carbonos. Logo, ele é classificado como secundário. Agora, nós temos esse carbono aqui, que está ligado a um, dois, três carbonos. A quarta ligação aqui é com hidrogênio, ela não conta pra classificação, tá? Então, ele é classificado como terciário por estar ligado a três carbonos. Esse outro aqui também, um, dois, três carbonos é terciário. Então, vamos lá, as quantidades. Primários nós temos um, dois, temos três, quatro, cinco primários. Secundários, nós temos apenas este carbono aqui, apenas um, e terciário, estou vendo três, ó. Um, dois, três terciários. Então, vamos marcar cinco, um e três, respectivamente. A alternativa correta pra essa questão seria que é a letra E. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de um exercício de química que fala um pouco sobre a classificação do carbono. Espero que vocês tenham gostado da aula. Caso você tenha gostado, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal pra receber mais aulas assim como essa. Se você quiser conhecer os nossos cursos, o link deles está na descrição e caso precise de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, o contato está na descrição do vídeo. Se inscrever no canal pra receber notificações de química ou até mesmo de aulas particulares.